Música Tão bem amado como alguém falou Pede perdão mas nunca perdeu Ele não sabe que já se perdeu Ele não ama mas ele sou eu Mas não me disfarço dos laços que eu dei Não me disfarço de um humano câncer Eu que decido até onde chegar Não me pergunte, me deixe mostrar Nos leve profundo até onde puder Estou sem você Por o que dar e não dar de ser assim Inesquecível apenas pra mim Não me pergunte, me deixe mostrar